Qual a importância do magnésio dimalato no corpo? Ajuda a diminuir a insônia, melhora o desempenho físico, promove o funcionamento dos rins, ajuda na contração e relaxamento muscular, auxilia no combate e prevenção de lesões musculares, câimbras e fadiga muscular, fortalece o sistema imunológico, auxilia na redução dos sintomas da TPM, auxilia no funcionamento cardiovascular e na prevenção de doenças cardiovasculares, auxilia na redução da pressão arterial, auxilia na prevenção do diabetes, promove um bom funcionamento do cérebro, ajuda a combater a depressão e o estresse, ajuda no fortalecimento dos ossos e no combate à osteoporose, melhora a saúde intestinal, estimula a regulação hormonal, combate os radicais livres, atua contra o envelhecimento precoce, auxilia a reduzir os níveis de colesterol, viva bem, viva com saúde!